É interessante. Eu vou me deslocar, então, para mostrar para vocês, contar para vocês um pouco a história de como é que eu cheguei nessa discussão. Tem um vídeo aqui, deixa eu fechar ele. Deixa eu ver se eu fecho ele aqui. Como é que a gente faz? Aqui. Tá. Tá. Então, o meu nome é Cláudia Vanderlei, eu sou linguista e eu trabalho no Centro de Lógica e Epistemologia e História da Ciência. O que eu estava querendo discutir com vocês hoje? Um pouco como é que a gente vai para pensar as línguas locais e a inclusão digital. Tem que pensar com certo cuidado, porque elas não estão incluídas digitalmente. Então, quando a gente fala que está todo o conhecimento na internet, que está tudo resolvido, que a gente acessa, todo o conhecimento agora na rede, quem está na rede pode saber tudo, não é tão fácil. Eu fui descobrir essa discussão conversando com a Unesco. Eu estava em um pós-doc linguística computacional e aí eu olhei para o acordo sobre a diversidade cultural da Unesco, a declaração que protege a diversidade cultural. E aí a Unesco fala assim, recordando também que um dos objetivos da Unesco é recomendar os acordos internacionais que se façam necessários para facilitar a livre circulação das ideias por meio da palavra e da imagem. Vocês veem, a Unesco é uma instância da ONU que cuida da educação, da cultura e da ciência. E aí um dos papéis dela é pensar isso a nível internacional. São 192 países que fazem parte. E para nós, por exemplo, que estamos aí tentando montar a Comissão da Verdade, a gente sabe que livre circulação de ideias por meio de palavra e imagem não é exatamente uma coisa que é um hábito cultural nosso. E aí a outra questão que eles colocam também é que a cultura se encontra no centro dos debates contemporâneos sobre identidade, coesão social e desenvolvimento de economia fundada no saber. Bom, então nós temos aí um conceito que é fundamental, que vai tocar a língua, né? Língua e cultura estão muito próximos. E quando a gente vai na internet, pensa, conteúdo na internet que a gente tem disponível hoje, por línguas a gente tem 56% do conteúdo está em inglês, depois a gente já cai para 6,6% está em alemão, depois russo, japonês, português 1,9%. Isso é o conteúdo de quem fala português, quando acessa, acessa 1,9% do conteúdo que está disponível em rede. É muito pouco. Então, quando a gente começa a pensar a circulação de conteúdo, e a gente vai conversar isso amanhã, né? Educação aberta, curso digital, qual é o tipo de recurso que esses alunos vão ter acesso? O que a gente está produzindo? E como é que esses alunos têm acesso? Como é que os professores têm acesso a material? Que tipo de cursos? Que tipo de livros? Nós não temos, entre os países de língua portuguesa, uma política consistente que pense como é que a gente vai digitalizar nossas obras, como é que isso é acessível a todo mundo. Agora, com a reforma ortográfica, fica mais fácil. Mas, realmente, nós, como CPLP, ou mesmo o Instituto Camões, em Portugal, o Instituto Machado de Assis, no Brasil, não tem uma política formal, que são os responsáveis pela difusão da língua portuguesa fora do mundo, vamos dizer assim, eles não têm uma política consistente sobre como é que isso vai, como é que a gente vai divulgar nossas obras, nosso conhecimento, a produção dos nossos intelectuais, os nossos poetas online, muito menos gratuitamente. Então, aí, quando a gente começa a pensar como é que essas coisas circulam, você já vê que a gente já está com um limite razoável. As dez línguas mais presentes, acho que não apareceu aqui, sumiu minha imagem, mas as dez línguas mais presentes, o português está lá embaixo. A gente... É, a imagem não está aqui. E, normalmente, de novo, as dez línguas mais presentes, em termos de sistema operacional, as duas primeiras são o inglês e o chinês. Então, nós também estamos em oitavo lugar, se a gente pensar que o sistema operacional que a pessoa está entrando é em língua portuguesa, mas não necessariamente a língua que ela fala é essa. É o meio como ela encontrou para entrar na internet. E aí, dentro da ideia da diversidade cultural, a Unesco também fala que a evolução das novas tecnologias da informação e da comunicação, apesar de constituírem um desafio para a diversidade cultural, cria condições de um diálogo entre culturas e civilizações. E aí, eu estava trabalhando com eles e falei, vamos montar um grupo de língua portuguesa para colocar, ver o que a gente pode fazer e discutir isso. Mas tem alguns detalhes que a gente não lembra, né? Nós que somos o grupo de língua portuguesa, nós, dos oito países que têm língua oficial portuguesa, sete deles foram colonizados. Então, haviam línguas locais presentes, né? Então, quando a gente fala que a gente quer melhorar a situação da língua portuguesa, online, melhorar a quantidade de conteúdo, porque a língua portuguesa é uma língua minoritária, no digital, e o que isso tem como repercussão? Que os alunos, na hora que eles vão estudar e consultar a internet, eles rapidamente entendem que eles precisam mudar de idioma, eles precisam passar para o idioma onde eles vão encontrar conteúdo. Então, é um bilinguismo forçado. Então, se eu quero estudar, eu vou aprender inglês, que é onde está a maior quantidade de conteúdo que eu vou ter acesso. Em algumas gerações, a expectativa é que em três gerações, isso acontecendo de forma consistente, os alunos desistam da língua portuguesa como uma língua de ensino. E isso transforma, então, o português em uma língua regionalizada. Ela não vai ser mais uma língua de trânsito, ela em três gerações, provavelmente. Se a gente não faz nada a respeito, vai ser uma língua que vai se reduzir às nossas relações locais, porque ela não tem esse... Ela não está... Não há investimento forte para que ela se coloque nesse novo território que é o digital. Mas, além disso, como sete de nós somos ex-colônias portuguesas, eu trouxe para vocês o mapa, que são as línguas no mundo hoje. Hoje a gente tem aproximadamente sete mil línguas. No Brasil a gente tem mais ou menos cento e noventa vivas. A estimativa é que na chegada dos portugueses eram aproximadamente mil e trezentas. E em Moçambique, que a gente tem o professor aqui, nós temos aproximadamente cinquenta, cinquenta e duas. Então, não faz sentido nós trabalharmos em prol da língua portuguesa e não trabalharmos em prol das nossas línguas locais. Também faz parte da nossa história. Essas pessoas estão aí. Os índios estão no século XXI. Há internet, há iPhone para todo mundo. Então, é possível integrar todo mundo e fazer todo mundo conversar. Mas a gente vê que não é tão simples assim. Botar sete mil línguas online não é exatamente simples. Isso é como a gente aprende na escola. É o mapa dividido pela língua do colonizador. Então, você vê mais ou menos o recorte de colonização. Percebe um pouco como é que funciona. Mas isso aqui é como a gente, em termos de linguística mesmo, em termos de idiomas, de culturas, a gente tem aí sete mil línguas que a gente precisa pensar como é que a gente preserva. No Brasil, essas são as nossas, por volta de 190. Tem gente que fala 200, tem gente que fala 180. Vai depender do critério, do linguagem, mas a distribuição é bem ampla. Vocês podem ver, com os nomezinhos de cada uma. Há muita coisa para fazer. A única iniciativa consistente que eu conheço é o pessoal do Mercosul, trazendo o Guarani para o espaço digital. Então, você tem, como o Guarani está sendo cotado como uma língua oficial do Mercosul, tem o pessoal de recursos abertos do Paraguai, que está investindo em fazer plataforma software em Guarani. Mas, aqui no Brasil mesmo, eu ainda não vi nenhuma iniciativa. O professor Vilmar vai poder falar disso à tarde, explicar um pouco como é que isso acontece. Porque qual é o nosso problema também? Há muito pouco tempo, pelo menos há 10 anos só, que você tem escolas indígenas que são bilíngues. A escola, normalmente, ela inicia, faz alfabetização em língua portuguesa, o que é muito complicado. A nossa recomendação, a recomendação da Unesco e dos linguistas, é que você aprenda, seja alfabetizado na sua língua materna. Mas isso nem sempre é possível. No Brasil, a gente tem uma política forte na direção da língua portuguesa, então, há pouquíssimo tempo que a gente tem que isso se estrutura e se configura de forma mais aberta. Agora que estão começando a reconhecer algumas línguas em algumas regiões, mas ainda estamos muito no administrativo. Esse aqui é o mapa de Moçambique. Ele contou aqui 41 línguas, todas elas são da Raiz Banto. Também, agora, estava conversando com o professor Rogério ontem, ele falando das línguas nacionais. Eles vão prestigiar algumas na educação. Mas ainda é uma coisa muito complicada dizer que a gente pode incluir todo mundo, que é possível ter material didático para todo mundo, que é possível ter navegadores, sistemas operacionais, manuais de instalação, que você consegue fazer que a rede, que as novas tecnologias tenham essa plasticidade. É uma coisa muito complicada. Essa é a nossa rede. O pessoal com quem a gente trabalha são os países realmente de língua portuguesa. A gente localiza aqui onde é que eles estão. E agora a gente começa a ver um pouco, em termos de línguas, esse é um gráfico que eu gosto muito, eu fiz ele em 2008, quando a gente montou a rede. É um gráfico que vai falar, então, eu entrei em contato com os professores, quando eu montei o acordo de cooperação, e aí a gente foi ver, então, quantas línguas tem em cada um dos países, quantas são oficiais, quantas são nacionais, quantas são de trabalho. E aí a gente, contando, chegou mais ou menos o número de 700 línguas. Então, nós, os países de língua oficial portuguesa, temos 700 línguas locais para pensar a respeito, na hora que a gente pensa em ir para o digital. Não é pouca coisa, é 10% das línguas do mundo. É uma coisa, é um número violento. E não só isso, né? Mesmo que a gente tenha alguma semelhança, no sentido que nós todos fomos colonizados por Portugal e temos uma política de lusofonia muito semelhante, em cada país a gente tem histórias diferentes e significa, de forma diferente, ser uma língua oficial, ser uma língua nacional ou ser uma língua de trabalho. Quando a gente fala, assim, genericamente, a língua oficial do país, não quer dizer a mesma coisa a língua oficial em Angola, a língua oficial em Timor-Leste, a língua oficial no Brasil. São dinâmicas, são usos, material, acesso, capacidade, é completamente distinta. Tanto para nós produzirmos material, tanto para o público que isso diz respeito, quanto também para os professores, como é que você lida com esse idioma. Então, são mais ou menos 40 status linguísticos diferentes entre esses países, que é interessante a gente não pensar que é a mesma coisa. Então, realmente é um trabalho gigantesco. Quando a gente pensa em recursos, mesmo que você pense em recursos educacionais em português, distribuir para todo mundo, tem que ter uma adaptação, tem que ter uma adequação, não só à cultura local, também ao modo como a língua é utilizada. E aí eu venho para vocês com outro dado, que é o acesso à internet, a penetração da internet na população. Então, a gente pode ver que os nossos colegas, com quem a gente está dizendo que vai estabelecer contato e fazer conteúdo circular, tem uma penetração muito baixa da população na rede. Então, você tem Angola, 4,6%, isso é dado de 2011, Cabo Verde, 30%, Guiné Equatorial, que está entrando agora para a lusofonia, 2%, Guiné-Bissau, 2,7%, Moçambique, o professor Rogério pode dizer, se eu estou mentindo, 0,9%. São Tomé e Príncipe, 14%. Então, realmente, a gente está falando com uma nata, falando com pessoas muito privilegiadas, estamos falando com uma elite que tem energia elétrica, que tem um computador, que é um objeto de luxo, todo mundo sabe, que pode pagar um provedor, que pode pagar telefonia, que são coisas caríssimas. A gente está falando com o topo, da população desse país. E vocês veem que o crescimento do usuário durante esse período é violento. Está crescendo muito o acesso. Mas, mesmo assim, não é alguma coisa que a gente pode falar. Ah, todo mundo tem acesso, a gente vai lá. Está online. Me dá seu e-mail. Não dá para brincar disso entre nós. Na Ásia, eu trouxe para vocês, a China, que a gente trabalha com o Macau, então, para ver como é que fica o país inteiro. Está em 52% da população. Está genial. Macau, 49%. São nossos primos ricos. Timor-Leste, está 0,2% de acesso. Também, a gente está trabalhando com... Assim, a gente está trabalhando com diretores, presidentes, não tem... Só o reitor da universidade, coisas desse gênero. E Américas e Europa, a gente... O Brasil está com 37%. Eu botei os Estados Unidos aqui, só para a gente deprimir, 78,2%. Os Estados Unidos estão online. E Portugal, que é europeu, pequenininho, da conta, 48%. Então, se a gente pensar realmente em acesso à internet, não é genial. A quantidade de conteúdo em língua portuguesa é bem precária. Nós somos campeões de redes sociais, mas, realmente, bibliotecas digitais, recursos educacionais abertos. A gente está precisando trabalhar um pouco. Então, pensando esse grupo aí e esse perfil, o que a gente tem como oportunidade? E isso eu falo porque eu trabalho em prol de multilinguismo no espaço digital. Então, o que a gente pode fazer com isso? Pode desenvolver autoria local e acadêmica ligada à realidade local. Por quê? Porque, quando a gente começa a pensar nas línguas locais, é preciso olhar para a realidade local. Você não tem como pensar as línguas locais e a língua portuguesa sem olhar para a nossa realidade. Não dá mais para ficar citando o autor europeu e americano. A gente tem que ir a campo e pensar o que está acontecendo. Desenvolver a inclusão digital de uma perspectiva multicultural. Isso é interessante. É um desafio da ciência da computação. O pessoal da ciência da computação todo trabalha em língua inglesa. E eles não têm quem converse com eles para falar. A gente precisa disso em outra língua, em outra língua, em outra língua. Então, precisa estar junto com o pessoal da computação e trabalhar. Desenvolver pesquisa em multilinguismo com pesquisadores locais. Cooperação Sul-Sul. Isso é superimportante porque a gente tem o hábito já histórico de ouvir o que os europeus falam e o que os americanos falam. Mas a gente não sabe qual é a grande discussão em Madagascar. Não sabe qual é a grande discussão acadêmica no Japão. Não sabe do que está se pensando na Malásia. Então, seria interessante discutir o que aconteceu com a Tanzânia quando eles resolveram, ano passado, passar todo o ensino para a língua inglesa. Assim, porque o Banco Mundial resolveu fazer uma prova e os meninos foram mal na prova porque a prova é em inglês. Mas as aulas são na língua local. E aí alguém resolve, então, que o que vamos fazer? Vamos passar, então, o ensino inteiro para a língua inglesa. Porque o que fez os meninos irem mal é que a prova estava em inglês. Ninguém teve a ideia de traduzir a prova do Banco Mundial. Então, esse tipo de coisa é uma discussão que a gente precisa estar pensando junto. Os países estão descuidando da sua cultura local em função de uma certa facilidade. Há muita gente, eu conversei com um grupo, quando eu estive na África do Sul, que estava indo na África do Sul porque eles tinham certeza que as tecnologias de informação e comunicação só existiam em língua inglesa. Que não era possível que os tics funcionassem em nenhuma outra língua que não é inglesa. Então, isso acontece. Não é uma coisa assim, ah, eu não pensei nisso. Não, alguém fala, não, isso só dá em inglês, porque não quer fazer o trabalho de localizar. Então, você fala, bom, então, todo mundo tem que falar em inglês. Não tanto assim. Mas a gente precisa trocar experiência. O que está acontecendo na Indonésia? O que está acontecendo, né? Tem que passar. Nova Zelândia. Participação de universidades empoderando comunidades para editar e publicar prioritariamente conteúdo de qualidade. Isso é uma questão, quando a gente fala de cultura, um pouco contraditória. Mas é muito importante. Porque você tem cultura em duas perspectivas. Uma perspectiva é a cultura colada com a ideia de civilização. Quando a gente pensa cultura colada com civilização, então, a gente está pensando, então, o que é a internet, o que são as novas tecnologias, são essa civilização, é o processo de globalização, que a gente tem que se integrar, que tem que fazer parte, por um lado. Por outro lado, você tem a cultura dentro dessa ideia de cultivo. As coisas que me são caras, os meus hábitos, as coisas que me interessam, o que interessa a minha comunidade, a minha tradição. Isso também tem que ser preservado. Quando a gente vai para o espaço digital, a gente tem só um reflexo do que está acontecendo hoje. O que está acontecendo hoje é que isso realmente está sendo desprezado e não é à toa que essa declaração da diversidade cultural vem só em 2002. Para os estados e nações se constituírem, eles tiveram que abrir mão de tudo isso. Mas agora a gente está vendo que isso é uma riqueza. Então, é preciso trabalhar em cima. Mas isso é uma... Brincando com isso, até, isso é uma cultura nova. Então, a gente precisa pensar como é que a gente pode, como universidade, que é super tradicional, a gente sabe quem trabalha na universidade, como universidade, poder se relacionar com essas culturas comunitárias, com a nossa cultura local. Participação de universidades locais na preservação de patrimônios culturais e históricos. Sim, isso seria genial. É o meu sonho de consumo. Seria o ideal que isso acontecesse nos nossos países, que são pobres e que, inclusive, a nossa cultura pode ser geradora de renda. Você pode pensar em milhares de coisas aí, turismo, patentear algum tipo de conhecimento, fazer parcerias com indústrias. Mas, enfim, é importante que a gente cuide disso. Participação das universidades locais na preservação multicultural. Isso eu já falei um pouquinho. Desenvolver redes ligadas às humanidades nos países de língua oficial portuguesa. Isso é um projeto que a Unesco me pegou. É a professora Frances Albernaz. Ela é antropóloga e ela está no setor de cultura da Unesco. E ela, quando a gente começou a conversar, ela estava montando uma rede chamada Humana e Redes. porque ela acha que nós, que temos uma história semelhante entre os países de língua portuguesa, deveríamos estar discutindo, na antropologia, na sociologia, na linguagem e tal, questões que não são comuns. Agora que os países de língua portuguesa... Agora não. Nesses últimos 30 anos, a gente está perdendo uma conversa muito interessante entre nós. E é um interesse da própria Unesco que essa conversa aconteça, para que a gente não migre para autores que são de língua inglesa e francesa e que entendem dominação, colonização, de forma completamente distinta. Então, a noção de sociedade, a noção de sujeito, a noção de relação de força é completamente distinta. Então, seria interessante que a gente, entre nós, fizesse essa discussão. Ciências humanas buscando necessidades da sociedade local e promovendo debates amplos sobre multiculturalismo e multilinguismo. Sim, isso realmente é um sonho de consumo que as nossas ciências humanas toquem o nosso mundo real. e se preocupem com o bem-estar direto da sociedade, em preservar nossos próprios valores. É uma coisa para a qual a gente não foi educado. E não é uma tradição portuguesa também. Mas é um interesse. E um dos lugares onde eu consegui colocar esse projeto para funcionar foi tanto na Unesco, que tem as cátedras da Unesco. As cátedras da Unesco ajudam a fazer funcionar isso. Esse projeto que a gente desenvolveu, ele tem um reconhecimento da Unesco desde 2007, como um projeto interessante. E também tem o programa Informação para Todos, da Unesco, que são 43 países trabalhando em diversas áreas de como democratizar o acesso ao conhecimento, também no digital. Então, são dois lugares interessantes de conversar, mas vocês vejam, eles não estão em território nacional. Também eles não estão diretamente ligados ao CPLP. É uma preocupação global, onde a gente pode trocar experiência. Aqui mesmo, no país, as iniciativas são limitadas. Aí, eu tenho dois slides para vocês de obstáculos. Tentando conversar com esses países, tentando estabelecer trabalhos em conjunto. A primeira coisa que eu pensei, ótimo, a gente faz videoconferência, a gente troca informação online. Não é tão fácil. Falta energia elétrica estabilizada. Então, tem picos de energia, hoje não tem. O computador queimou. Falta telefonia ou a telefonia é cara nas instituições. Então, é muito caro para você fazer uma conversa via telefone. É muito caro. Baixe a infudecidade e baixe o acesso à internet. Isso eu já mostrei para vocês com os dados. Pequena quantidade de iniciativas locais promovendo pesquisas ligadas à realidade local. Estou falando isso em relação à inclusão digital dos idiomas e dos cidadãos. A gente pensa isso muito pouco. Parece que tem uma febre que as pessoas têm que ficar próximas de um computador. Mas a gente não está pensando como é que isso acontece. E quando é que isso é positivo. Crise de conteúdo local. O know-how para conceber conteúdo midiático não é ensinado no processo de inclusão digital. Então, quando a gente põe a pessoa perto do computador, a gente ensina ela a consumir informação. A gente não vai ensinar ela como é que ela produz a informação. E crise de circulação do conteúdo local. Tem uma circulação do conteúdo global pronto. Então, já tem o material pronto, que normalmente vai estar em inglês. E a gente fala, não, é só traduzir. Não é bem assim. A discussão que a gente está organizando nesse simpósio é justamente para dizer que não é tão simples assim. Você passar de uma cultura de americano de classe média para uma cultura brasileira, se você quiser. Ou campineira. Ou para uma cultura quilombola. Já não é tão simples fazer essa passagem. Outro obstáculo que a gente encontrou são modelos acadêmicos europeus de financiamento de pesquisa que não se encaixam no perfil dos nossos acadêmicos. Então, quem está interessado em fazer esse tipo de pesquisa, nós somos normalmente jovens, porque o pessoal que se estabeleceu academicamente anteriormente tem esse vínculo forte com a Europa. E quem está querendo pensar uma coisa diferente, não tem o mesmo perfil que os órgãos de financiamento pedem. Então, as pessoas com quem eu trabalho, nos outros países, elas têm mestrado, elas estão acabando de defender o doutorado. São pessoas que poderiam trabalhar muitíssimo. Mas, na hora que a gente fala, mas quem vai dar fomento? Nos nossos países não há muito interesse. Então, é mais difícil conseguir recursos para esse tipo de trabalho. Então, quem está interessado nisso é a União Europeia. A gente poderia pedir por lá. Mas o perfil que eles pedem não é compatível com as pessoas que querem realmente trabalhar nisso. Aí, depois, o perfil dos pesquisadores jovens interessados não inclui o domínio da língua inglesa, que permita escrever um projeto. Isso, a gente vai encontrar financiamento fora do país. Aqui no país, a gente está sempre trabalhando mais do mesmo. A gente vai mesmo trabalhar com camões, vamos trabalhar com a língua portuguesa. E a ideia é que está tudo online. Mas, na hora que você vai ver, não é bem assim. Então, para a gente conseguir financiamento em língua inglesa, é preciso que o pesquisador jovem saiba a língua inglesa. Mas, como nós fomos colonizados por Portugal, quando esses pesquisadores sabem uma língua estrangeira, a língua estrangeira europeia que eles sabem é o português. Então, isso dificulta muito a captação de recursos no exterior. E a gente... Ah, eu deixei aqui em inglês. Acabei não traduzindo, olha só. Dependência nos acadêmicos europeus ou americanos para dar um selo na qualidade da pesquisa. Muito mais do que promover redes de propostas similares que enriqueceriam a compreensão do assunto. Então, parece que o assunto já tem que ter sido pensado por alguém que vai dar um selo para isso poder caminhar aqui. E não que esse assunto precisa ser pensado e que a gente vai aprender sobre ele junto. Então, tem uma ideia de produção de conhecimento anticoletiva nos órgãos de financiamento que é muito engraçada. Parece que alguém já tem que ter pensado nisso. Mas a gente não vai encontrar isso em Platão, em Sócrates, em Aristóteles. Isso é um problema muito contemporâneo. E a gente precisa que os órgãos de financiamento tenham outro perfil. Dessa maneira, a gente não consegue fazer a proposta. Então, baixa a presença de bibliotecas, dificuldade de publicar livros e distribuir os livros. Sim, é o nosso caso. E também nós não temos hábito de ir à biblioteca. Nós não temos hábito de ler. Nossa cultura é bastante oral. Então, isso também dificulta que a gente trabalhe em conjunto e troque conhecimento. Tem um reconhecimento baixo do trabalho acadêmico. Então, você é acadêmico, você está na universidade, você é professor, você é pesquisador. Socialmente, isso não é muito reconhecido. Isso é uma dificuldade, porque a pessoa já é difícil a situação e você ainda não tem um reconhecimento interessante social. E o trabalho é gigantesco. Então, instituições de financiamento com dificuldades de inovar os assuntos e as abordagens, a não ser que elas sejam consideradas importantes fora do país. Então, quando a gente está querendo discutir alguma coisa aqui, a gente precisa que primeiro a União Europeia diga, isso é importante. E aí isso começa a poder entrar. Mas, se você tem uma ideia original, já não é tão fácil convencer. Se não tem nenhum autor europeu que falou disso, fica mais difícil ainda. Então, a gente tem um órgão de financiamento voltado mesmo para a produção do primeiro mundo, que dificulta que a gente aqui se organize e pense nessas questões. E tem os cérebros que fogem para a Europa e para os Estados Unidos. Quem tem vontade mesmo de produzir, quem quer trabalhar e se lida, entra em contato com toda essa dificuldade, acaba, então, indo embora para um lugar onde as pessoas falam não, vem para cá, que aqui você pode trabalhar. Então, esses são os nossos obstáculos para trabalhar. E aí o que aconteceu? Vendo isso, eu falei, bom, então, a gente não pode, não tem como realmente botar todo mundo online. Por quê? Porque a infraestrutura digital de um país, ela depende de uma política pública, violenta. É muito recurso para botar fibra ótica, para botar telefonia, para isso ser barato, para as pessoas poderem falar, para poderem trocar informação, para não ter um sistema de censura, para você poder ter autoria, para você ter editoras no país, para essas editoras serem baratas, acessíveis, os livros serem distribuídos. Não é banal. Não é uma coisa que a gente fala, não, a gente resolve. Não. É, vou fazer uma pesquisa, vou resolver isso. Não. São coisas de dimensões históricas. São dimensões que a gente não tem realmente como atacar, como indivíduo, fazendo um projeto de pesquisa no CNPq. Então, o que tem como solução? Como solução tem, falar, o que a gente pode fazer, então? Eu escrevi para a Unesco, uma carta deprimida, falando, olha, eu super estava animada, achei a ideia ótima, todo mundo, um monte de universidades achou ótimo também, mas a gente não tem condições mínimas de trocar informação. E aí eles falaram, olha, o que vocês têm, o que a gente sugere, então, já que a situação é essa, a gente sugere que você use uma biblioteca digital chamada Greenstone, pedra verde, que foi desenvolvida na Nova Zelândia para fazer a inclusão digital dos índios maori. E aí eu entrei em contato com o pessoal da Nova Zelândia, na Universidade do Waikato, e eles, como essa iniciativa foi bem sucedida lá, eles, então, estavam passando isso para outras línguas, eles tinham chegado a 45 línguas. O que, para o espaço digital, como a gente andou vendo, é assim, mirabolante, maravilhoso. 45 línguas, um software que dá conta, é muito especial. Então, aí a gente começou a trabalhar, e não foi a surpresa que o software não estava em português. Lógico. Então, o que a gente fez agora no primeiro ano? A gente traduziu a interface, traduziu os manuais, e aí estamos tentando traduzir eles em linguagem de ser humano, sem ser essa coisa acadêmica, nem computacional, né? Tentar uma linguagem que uma pessoa pode baixar o software, ele é gratuito, baixar o software, olhar o manual, instalar e montar a sua biblioteca. E aí comecei a trabalhar, então, com alunos de iniciação científica, que estão júnior, de ensino médio, que ainda não estão com esse jargão acadêmico, com esse jargão de professor, para ver se isso ficava viável, se isso ficava acessível, se eles entrando em contato, eles conseguem instalar e montar uma coleção digital. É isso que vocês têm lá fora, né? Alguns posters do que eles andaram fazendo. O assunto é o que eles quiserem, o assunto é o que interessar, porque já é demais eu querer que eles aprendam a mexer no software, que eles aprendam a montar uma coleção, me ajudem na localização do brinquedo e ainda façam o assunto que eu quero. Não, o assunto, pelo menos, é deles. Eles montam a coleção do que eles acharem bom. E aí a ideia é, uma vez que essa biblioteca esteja em português, que a gente passe ela, então, para as línguas locais. Mas, novamente, as pessoas que estão no nosso país e que falam uma língua indígena, elas normalmente não saberiam inglês, então não poderiam entrar e puxar direto do inglês. Então, primeiro tem que estar em português muito bem estruturado, muito claro, muito simples, muito viabilizado, para aí, depois, a gente fazer a passagem do português para a língua local. Então, a gente está na primeira parte do projeto e o pessoal que faz o programa da Biblioteca Digital, eles estão dispostos, na medida que a gente vai inserindo os idiomas, que a gente possa, então, trabalhar com eles na programação para que esses idiomas vão fazendo parte do software e fiquem legíveis e tal. Então, a proposta da gente, em seguida, de fazer essa rede, de trocar conhecimento, a gente deu alguns passos atrás. É uma base de conhecimentos polifônica. Então, por que é polifônica? Porque essas línguas, elas não têm o mesmo investimento que teve, por exemplo, a língua francesa. Então, você não vai achar em Caingang uma tradução de um livro de Aristóteles, de Heráclito. Você não vai achar em Caingang o vídeo. Esse investimento de aumentar o vocabulário, de fazer publicações, de ter grupos, de estudo, esse investimento acadêmico, ele não é próprio das línguas indígenas. Então, o modo delas funcionarem é completamente distinto. Então, por que a gente está falando polifônico? Por que a gente está pensando que entre essas línguas, que a gente está chamando de fonias, é preciso haver uma permeabilidade. A gente não pode fazer bolhas. Isso seria para nós um defeito, que a gente queira exigir que uma língua local tenha a mesma estrutura, a mesma quantidade de conteúdo, a mesma quantidade de obras, o mesmo tipo de poesia, de romance, de gêneros, que tem uma língua chamada ocidental. Então, precisa haver um trânsito. Então, a gente precisa poder começar a falar num idioma e terminar a falar em outro. Começar a história e, de repente, entrar palavras de outro idioma. Não podemos fechar isso, porque, senão, essas línguas não conseguem conversar conosco. Ter o sistema computacional e seus usuários como sujeitos sociais polifônicos. Por que isso? Se a gente consegue o usuário como falante só de um idioma, a gente não expõe ele à diferença, não expõe ele à diversidade, não expõe ele a diferentes culturas. Então, isso é importante que o usuário possa navegar e circular e não entender e se interessar e falar talvez eu deva aprender isso. Porque esse assunto me interessa, mas eu não consigo entender tudo aqui. Permitir que diversas fonias interajam entre si com o mínimo de barreiras possíveis e que possa se constituir mutuamente como espaço de comunicação e conhecimento. É isso mesmo, né? É uma pessoa que fala uma língua com a mãe, um outro idioma com o pai, um idioma você fala na cidade, outro idioma você vai falar na sua festa, vai namorar com alguém de outro grupo e falar outra língua. Então, isso tem que poder transitar. Como nós transitamos, também os textos têm que poder transitar. Essa biblioteca tem que poder transitar. Permitir que o conhecimento de diversas fonias seja compartilhado de maneira mais extensa possível. Isso a gente está falando de recursos abertos. Permitir que os acervos historicamente associados a diversas fonias sejam compartilhados. É lógico, se a gente vai falar do Guarani, tem toda uma história em espanhol e tem toda uma história em português que precisam estar sendo associados para a gente entender direito o que é esse povo. não pode ser isso é só dos Guaranis, isso é só dos portugueses, isso é só... Não, isso tem que estar misturado como é de fato. Porque senão a gente vai criar bolhas, vai inventar mundos para poder preservar essas culturas. E a ideia não é essa, a ideia é que a gente lide com as próprias culturas. permitisse que as fonias que não possuam acervos escritos substanciais entrem no espaço digital e criem, em associação com outras fonias, seus acervos com base multimídia. Vou dar um exemplo para vocês, o Cabo Verdeano usa a base de língua portuguesa, mas eles estão trabalhando em Cabo Verdeano, mas eles estão com o sistema operacional em português. Então, é uma outra fonia, eles estão agora fazendo os acervos escritos, já tem uma gramática, estão elaborando coisas para ser reconhecido como língua oficial em Cabo Verde, mas para entrar no espaço digital tem que ser possível essa associação, senão a gente não pode bloquear e falar não, você cria toda a sua infraestrutura que é caríssima e aí depois a gente conversa. Não, tem que ser possível associar. Aí, última questão, permitir que a impermeabilidade entre essas fonias seja em sistema rizomático. Isso é uma coisa que o Theo, meu colega, não gosta, mas a gente acha que é interessante porque a gente está pensando em que não haja ponto de controle, que isso é fundamental. Não pode ter uma pessoa que diz isso é o seu idioma e isso não é. Isso é um hábito nosso antigo, os jesuítas têm grande experiência nisso, mas, nesse caso, a gente gostaria que não houvesse esse tipo de interferência. Vocês vejam que eu sou uma linguista um pouco às aversas. Eu acho que as pessoas falam e isso é o fundamental. E usar o espaço digital como instrumento de territorialização, porque está muito colado o espaço digital, ele está refletindo muito fortemente as nossas exclusões. Então, essa seria a proposta que a gente reformulou em função das dificuldades que eu mostrei para vocês, que foram as dificuldades que eu encontrei trabalhando nesses últimos cinco anos. Então, aqui mostrando para vocês as instituições que trabalham conosco, a professora Ita falou no início. Nós começamos essa conversa em 2005, depois, Instituto Superior de Educação em Cabo Verde, a Eduardo Mondlano em Moçambique, o Inep de Guiné-Bissau, a Agostinho Neto em Angola, o Instituto Superior Politécnico de São Tomé-Príncipe, Instituto Internacional de Macau, Instituto Internacional Universitário de Macau, Universidade Nova de Lisboa, a Jean Piaget de Cabo Verde, a Unesco reconheceu a gente em 2007 como um grupo de trabalho interessante, interessado também. A gente está renovando agora a cátedra pelo CLE, pelo Centro de Lógica e Epistemologia e História da Ciência. A Universidade da Nigéria, porque daí falaram, ah, você trabalha com multilinguismo, isso é interessante para nós, queremos conversar também. A África do Sul, que é referência, né, em política de multilinguismo na África, tem muito a nos ensinar. A Pedagógica de Moçambique, quem sabe, trabalharemos juntos, espero que sim. e esse é o pessoal que trabalha com a gente sem acordo de cooperação, porque vocês sabem que a nossa cultura é muito informal também. Então, eu trabalho com a Jean Piaget em Moçambique, a Panjaya em Angola, a Chengdu na China, Pequim, né, a Cocody na Costa do Marfim, o Instituto de Educação do Quênia, no Quênia, a Universidade do Cabo Ocidental, é isso, na África do Sul, a Universidade de Timor Nacional, a Universidade de Waikato, esse pessoal da Biblioteca, Nova Zelândia, são grandes parceiros. No Brasil, a gente tem a Universidade de Guarulhos, a Universidade Federal de Uberlândia, a Universidade Federal do Espírito Santo, está aqui o professor Bajonas, que vai conversar com a gente já já, e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, mais ou menos, somos esses os interessados, né, queria agradecer a vocês a presença, a paciência, e agora eu quero ver como é que o pessoal vai se virar da Educação Aberta. Obrigada. Obrigada.